Olá, canal da Quequinhaqueira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Pessoal, Páscoa está aí batendo na porta e hoje a gente trouxe um projetinho de arte muito legal. Hoje nós vamos aprender a decorar nossa casa para Páscoa com lindas almofadinhas de coelho. São três modelinhos nesse mesmo vídeo, então fique com a gente até o final. Não percam, gente, está uma fofura as almofadas. E se você gostar desse vídeo, comente aqui se você quer que eu traga mais projetos de decoração para a sua casa, tá bom? Já vai deixando o seu like, vai curtindo e vai compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, tá? Não esquece de ativar o sininho e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e fazer parte da nossa grande família, tá bom? Beijoquinha no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, para a gente fazer nosso primeiro modelo de almofada, nós vamos precisar de feltro, tá? Aqui eu tenho a medida de 40 centímetros de comprimento, ó o paçoquinho aqui, ó, querendo ajudar, por 20 de altura, tá? E eu peguei na internet a silhueta do coelho, ó, tem vários tipos, é só você digitar molde de coelho e vai aparecer um monte. Aí eu peguei esse daqui e cortei quatro, cortei um de cada cor, ó, deixa eu pôr mais pra cá. Aqui ele vai ficar assim, posto, ó, em cima do nosso tecido e o último aqui, deixa eu puxar pra câmera pegar, é o azul. E aí eu cortei o pompom, ó, um pompom verde, um pompom rosa, um branco e um amarelinho, ó, tá? Aí, primeiro passo é a gente alinhavar em volta de todo o coelho, tá? Depois nós vamos colar ele aqui em cima do tecido. Segundo passo é a gente unir essas duas partes. Eu vou tá usando o ponto bordado, que é o ponto caseado, porém, eu vou tá fazendo um bordado de pérolas. Aqui no tecido. Então, eu vou começar a ensinar a vocês como fazer esse bordado. Vamos lá, então. Olha, pessoal, eu já fiz um pedacinho aqui pra vocês verem como é que tá ficando. Não sei se tá dando pra vocês verem por causa da claridade. É um ponto bordado ou ponto caseado, como também é conhecido, normal. A única diferença é que aqui a gente vai pegar a pérola. Eu tô usando pérola sortida, que às vezes a gente compra uma tonalidade e depois acaba, não encontra mais pra comprar, né? Sobra aquele restinho. Então, eu vou tá, como os coelhos são coloridos, eu vou tá reaproveitando, ó. Junta aqui, passa a agulha dentro da argolinha que sobrou e puxa. Vem aqui, coloca a bolinha de novo. Ó. E faz o mesmo procedimento, ó. Passa a agulha aqui dentro da argolinha e puxa. E vai vir com outra bolinha, tá vendo? E vai fazer isso a volta toda até... Bom, até chegar aqui, né? Porque aqui nós vamos colocar o enchimento, ok? Então, eu vou terminar o meu bordado aqui e daqui a pouco eu volto pro próximo passo. Bom, meus amores, depois que a gente terminou de fazer todo o bordado, olha... Aqui tá com uma imperfeição, porque o meu gato, o Mingau, ele veio e começou a brincar com as bolinhas e acabou arrancando no dente. Então, eu vou ter que repor essa bolinha. Então, olha que bonito que ficou, ó. Tá vendo? Então, eu já grudei, deixei só essa parte aqui aberta, onde a gente vai colocar o enchimento. Mas agora, a gente vai vir com os coelhos, que já estão alinhavados. Vamos posicionar, tá? Depois, a gente vai medir aqui a distância entre um e o outro, pra ficar tudo certinho. E vamos vir com o pompom de lã, também colando o rabinho deles, ó. Tá? Então, nós vamos colar. Agora, eu vou tá colando com cola quente, ok? Então, eu vou tá colando aqui. Então, eu vou tá colando aqui. Pro segundo modelo das nossas almofadas, nós vamos usar o tecido em algodão, tá? Tenho aqui essas duas estampas e vou tá fazendo uma de cada quadrada de 30 centímetros, tá? 30 por 30. Pessoal, já estou com o meu tecido já cortado e agora eu vou passar na máquina de costura. Lembrando que quando você for cortar o tamanho da sua almofada, você tem que deixar um desconto, cortar sempre um pouquinho a mais, que é onde a gente vai passar a costura, tá? Se você não tiver máquina de costura aí na sua casa, você tem duas opções. Você pode costurar à mão ou simplesmente usar cola quente, que também dá muito certo, ok? Então, vamos costurar, então. Tentando sempre de virar ela no avesso, tá? Para poder passar a costura. Tentando sempre de virar ela no avesso, tá? Tentando sempre de virar ela no avesso, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto